Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O salão foi muito importante na minha vida, nesse quesito da habilidade, do raciocínio rápido, das movimentações curtas. Acho que o salão é fundamental na vida de um atleta. Ele era diferente, era uma paixão pela bola, pelo objeto. Ele já desequilibrava, se o que me ganhava de quatro era muito, ele fazia os quatro, eu fazia três, dava um passe para o outro. Ele se sentia, realmente estava um futuro artilheiro, um grande craque do futebol brasileiro. É uma criança que nasceu, que tem uma paixão por jogar futebol, gosta, aquilo é a vida dele, ele faz aquilo com prazer. Estou falando aí que você tem chance de ser o futuro Robinho, um excelente jogador, você acredita nisso? Se Deus fizer sim, acredito, acredito. Mas você não acha que é muita pressão assim? Já com essa idade as pessoas já estarem falando, te colocando assim já... É muita pressão, mas se Deus quiser eu vou chegar lá. Vai, treina pra isso? Treino pra isso. Já saiu dali contratado, já passei para o presidente, presidente, se trata de contratar esse menino aí que vale a pena, irmão. É fora de série e vai dar muita alegria. O torcedor do Santos, a grande novidade do time está no banco. E aí pronto pra entrar o garoto Neymar. Ele é de fevereiro de 1992, nasceu em Mogi das Cruzes aqui na Grande São Paulo. O que é isso? É qualidade pura, talento. Eu acho que isso é inquestionável, que o menino tem potencial pra ser craque, ele tem. Agora tem que ter a cabeça no lugar, tem que simplificar a jogada, entrar no parque engolotado, estreando com uma camisa, com um time grande como o Santos, e jogar com a naturalidade, com a personalidade com o que ele jogou, é pra pouco, senhor Tiago. Se soubesse, se o Santos souber trabalhar a cabeça do Neymar, principalmente, se ele entender que lá no meio de campo tem que fazer a paz, fazer assim, tocar lá próximo da área, aí sim tentar o tripe, a genialidade que ele tem, né, que são o que é o principal artifício, né, do jogador de futebol, aí eu acho que ele tem muito pra fazer história com a camisa do Santos. E abre a decisão do campeonato paulista, que traz Santos e Santo André. Quem vai ser o campeão paulista de 2010? Marquinhos tocou pra Rabinho, ajeitou, boa bola pro Neymar, triplou o goleiro, limpou, olha o golosso! Gool! 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 Vai tocar no promando pra Paulo Henrique, pra Neymar, dentro, bateu, é gol! Gool! 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 Estão dois mil vezes. É tudo o máximo. É campeão. Levantou a cabeça, caprichou no cruzamento, a volta do zero. Neymar faz o primeiro jogo. Os jogadores do Santos já esforçando a comemoração. O Santos campeão paulista e bem perto de conquistar a Copa do Brasil. E Carlos Eugênio chama uma pita. O Santos Futebol Clube é o campeão da Copa do Rio de 2010. Toda a arma. E toda a linha. Esta. A bola que é sua. Que não é sua. Então corra, amigo. Corra. Corra com os seus últimos dias da sua vida, tá? Seja feliz aqui. Tá bom, filho? Tá? Vem entra com Deus, amém. Vem entra com Deus. Comidão. Vai! Vai! Olha. Arrancado do Neymar. Entra na área de novo. Passou pelo marcador para o Simon Cesar. Voleu! Goooooool! O Neymar A facilidade do Neymar Inevitante Aí o Neymar Protesteu, bem cumprindo E bateu o Neymar Uma obra acima Vai marcar o gol Agora vai entrando Gol Extraordinariamente E de craque Tringou, torço para a esquerda Bateu, pro gol Bateu, pro gol O Neymar vai deixar o Santos rumo à Europa O novo endereço do craque Barcelona Agradecer a todos vocês Todos os momentos De treinamentos, de vitórias, de conquistas Mais de 100 gols com a camisa do Santos Jair Tires do Campeonato Paulista Campeão da Libertadores Vice-campeão do mundo Campeão da Copa do Brasil Campeão da Copa Paulista Campeão do Brasil Tudo, tudo Com só 20 anos De poder correr esses 90 minutos ao lado de vocês juntos Independente se a gente vai ganhar ou não É... É isso que eu quero que... Que todo mundo corra Como sempre correu E dizer obrigado a todos Por tudo E que lá de longe Eu vou estar torcendo Pelo sucesso de vocês E pelas conquistas Pelos títulos Pode ter que ir Com certeza que Vocês têm um amigo aqui Que vai estar sempre torcendo Seja onde for Por vocês O Brasil O Vanderkid Neymar Acabou a especulação sobre o futuro Por anunciar que ele vai participar do Barcelona Para você O 21 anos Não means clinician 5 anos O patrimônio 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 E aí está Neymar, Neymar que subentou aí na Tarascada e dispara Neymar! Vamos, vamos, Neymar, golazo, golazo, Neymar! E aí está a bola para Neymar, Neymar! Do traque da camisa número 11, Amarcaro e da Vazila! Para mim tem, e nesse lance ele mostra que ele é diferente. O cara que tem essa tranquilidade na frente do goleiro, para mim tem. Neymar! Os 23 convocados aqui sejam muito bem recebidos. Então, gente, a partir disso, vou divulgar a lista dos convocados para vocês. E Neymar... Aê! 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 O Neymar teve uma fratura na terceira vértebra lombar. De quatro a seis semanas para que ele possa, de recuperação, ou seja, Neymar está fora da Copa. Rapaziada brasileira, tanto jogadores, como são técnicas, torcedores, é um momento muito difícil, que faltam palavras para dizer o que está passando pela minha cabeça, pelo meu coração, e dizer que o meu sonho ainda não acabou, foi interrompido por uma jogada, mas ele continua. Tenho certeza que meus companheiros vão fazer de tudo, para que eu possa realizar o meu sonho, que é ser campeão. Eu acredito que eles vão vencer essa, e vão ser campeões, e eu vou ser junto, vou estar com eles, e nós brasileiros vamos estar comemorando por tudo isso. E por muito pouco, né, acho que Deus me abençoou naquele lance também, por ter machucado, se fosse dois centímetros para dentro, eu não de... Desculpa, 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 desculpa. Eu poderia estar de cadeira de roda, né, então é complicado você falar num lance que... Num momento tão importante na minha carreira, ele acaba sofrendo, Mas, é... faz parte, aconteceu e... A gente segue, bora. Eu vou dizer uma coisa que você já sabe. O mundo não é um grande arco-íris. É um lugar sujo, é um lugar cruel, que não quer saber o quanto você é durão. Vai botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar. Você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida. Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente, O quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer. Agora, se você sabe o seu valor, então vá atrás do que você merece, Mas tem que ter disposição para apanhar. E nada de apontar dedos, dizer que você não consegue por causa dele, ou dela, ou de quem seja. Só covardes fazem isso e você não é covarde. Você é melhor do que isso. Neymar, Neymar, Neymar! 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 Magnificent! O seu sonho está realizado, menino! Você é campeão da Champions League! Como, 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 como? Filosofiaz, nossa senhora! Are you kidding me? Neymar ganhou o 6-5 Monumental, heroic comeback Against PSG In which Neymar scored the first two of those late goals And then assisted in the winner Which Sergio Roberto put in the back of net The crowd went wild But who got the plaudits at the end Despite Neymar's phenomenal performance Versi In which Neymar scored the first two of those late goals In which Neymar scored the first two of those late goals In which Neymar scored the first two of those late goals In which Neymar scored the first two of those late goals In which Neymar scored the first two of those late goals In which Neymar scored the first two of those late goals In which Neymar scored the first two of those late goals In which Neymar scored the first two of those late goals In which Neymar scored the first two of those late goals In which Neymar scored the first two of those late goals In which Neymar scored the first two of those late goals In which Neymar scored the first two of those late goals A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL